Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, no episódio passado eu fiz mais um final, então estamos com um total de 3 finais completos O 2, ele não é na ordem, o 2 você tem que zerar no momento que o Chrono morre, tipo, ele morrer, você zerar antes de reviver ele E então agora a gente tem que progredir com a história antes de começar a fazer as paradas, antes de começar a liberar mais um final Então tipo, agora a parte da história que eu tenho que fazer, tem também um powerpoint aqui Eu vou falar powerpoint sempre, magic point, principalmente powerpoint porque falar pílula da força eu tenho muita dificuldade de falar a palavra pílula, pílula, pílula Então pra mim fica muito mais fácil falar o powerpoint Pílula Nádia Vocês estão bem? Normalmente é ressaltando que eu estou vindo aqui pro Castelo pra poder entregar a Pílula Marley, que é a Nádia, né? E galera vem, que aprendeu o Prono porque ela subiu por vários meses e vão achar ele que é terrorista e foi um sequestro E agora a gente tá preso E tá na hora do nosso tribunal Me falaram que eu sou inocente Vamos lá como é que vai ser a votação Também inocente E aí, e aí, bota a favor de mim Caraca, todo mundo achando que eu sou inocente, que isso Vergonhoso pra vocês Tá, ele não, ele não é todo mundo Mais um inocente Eu já tô tranquilo Tranquilo entre aspas, né? Porque Bem No save principal O que que houve? É... Eu acabei sendo declarado culpado aqui Por eu ser declarado culpado Eu tinha que É... Ir pra guilhotina, né? Mas como eu não sou culpado Ou seja, inocente Mas mesmo ele não tendo o raptor da princesa O fato de ele ter ajudado a fugir do castelo permanece Eu condeno acusado a 3 dias de reclusão no confinamento da solitária como punição Então era pra ser só isso Eu chegar e ficar 3 dias confinado E... Ficar tudo certo Só que aí que começa a filha da putagem desse... É... No tribunal Eu deixo ele aos seus cuidados Então esse é o monstro que raptou a princesa? Sua execução será em 3 dias Garanta que ele ainda esteja aqui pra comparecer Execução? Não lembro de ter ouvido nada sobre isso Não precisa de se preocupar Houve apenas um pequeno atraso na papelada Ou você ousa me questionar? Jamais senhor Guardas Levem o prisioneiro daqui E mais uma vez eu levo um pau E acordo no Shilling Draw Então o que acontece? Da primeira vez que eu fiz Aí... Alguém deixou aqui pra mim Uma sacolinha cheia de... O que? De éter Legal Tomar uma cachaça Tem tipo duas formas de você sair daqui Na primeira forma eu fiquei tipo vindo aqui várias vezes Até o pessoal querer me bater Mas tem a outra forma que é a forma do resgate Faltam dois dias até a execução Falta um dia até a execução Finalmente o dia da execução chegou Vim escoltá-lo para a guirotina Venha comigo E é isso Esse... Final trágico que me aguarda Ah lá... Tipo... Ela é uma área que tipo... Tentei... Eu não passei por ela quando eu tava fugindo da cadeia né Se não sair resgatando todo mundo Ah lá... Vou passar pelo rapazinho que a gente salva Ué... É... Esse lugar que ele tá entrando... Ah não... É que não tá... Entendi... Sua sentença será... Guirotina Quais são suas últimas palavras? Que isso? Crono, vim te resgatar! O quê? Desculpe... Você está no meio do caminho Fugiu garoto Fugiu garoto Então... O que acha do meu golpeador 38 descartável? Muito legal né? Bem... É melhor não demorarmos muito... Vamos embora É... É... Aí agora começa esse Prison Break Vamos... Libertar ele com certeza Agora lembrei também né Que... Se você fala... Tipo... Ele fala que ele tem um vilarejo... Uma loja né? No vilarejo E... Se você falar com ele você ganha... Um... Será? Um... Power Point? Não sei... Alguma coisa você ganha dele Mas... Eu não falei... Da última vez né? Então... Em algum momento esse pau eu falo com ele Aí se você mirar bem no meio e vir andando Você consegue passar Pô... Como a Luka saiu... Arregaçando todo mundo no soco Fica muito mais fácil Atravessar por aqui né? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Não. 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 Passo falta a roda... Está acabado Não. Ninguém pa enrape de XP E... Eita, deu um remix ai, ai agora só sair fugindo, opa, desci demais, vamos fugir, e agora é o momento que a gente tenta fugir e a Marley aparece. Aí a Marley decide ir com a gente, e ajudar a gente a fugir, os lugares são chamados pra ir atrás da gente, mas a gente não tá nem aí, ali é apenas um papel escroto. E no fim das contas, eu acho um, verdade não, eu também não abri isso, essa caixa ai, eu não abri quando eu tava jogando, ou abri, talvez tenha aberto, não sei, não tenho certeza. Entrei ali no tempo, e vamos para a terceira época que o jogo deixa disponível pra gente, eles desapareceram. E é isso, estamos agora no futuro, futuro muito pós apocalíptico. Agora, vamos ver o intermediário de uma metade que vai parar. Porque eu acho que o de um mapa é uma pupa que deve ter acabado, tudo destruído, as pessoas moram no lixão, morrem de fome, morrem de frio, que só tragédi. Enquanto isso, esses ratos trombadinhos roubando, meu, minha explosão. Ah, eu achei que ia conseguir passar na frente deles, mas tudo bem. Ok, terminei de atravessar a primeira areazinha, aí vamos trocar ideia com a galera da Cúpula Iris. Preciso nem de papo com ninguém não. O pessoal chega, ah, de onde é que você veio? Ah, você é forte, você atravessou lá a parada, que incrível. Uau, você vai ver o que tem ali embaixo, eu vou sim. Ok. Aí aqui tem duas divisórias. Uma divisória, todo mundo já sabe do que isso dá. Ah, olha lá, o robôzão gigante. Se eu não me engano, o Magia não faz muita coisa nele, então eu vou usar o Frenese. Muito possivelmente ele não vai morrer, mas talvez morra. Ah, morreu. Mais um chefe derrotado. Aí, cheguei no lugar e tá tudo estragado. Tá, aquele rato não é o que parece. Vou pegar isso aqui. Então, o ratinho que a gente vê por aqui, eu tenho que capturar ele usando o botão A. Pega, 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 pega. Aí, peguei. Aí vai me dizer que se eu pressionar L e R juntos nessa parada e depois apertar X vai abrir essa parte. E é aquilo, né? Agora eu posso passar 100% focado em desviar dessa galera. Opa, esse deve ser o supercomputador. Aí aqui a gente vai descobrir que tem uma fonte de energia muito grande vindo lá do outro canto. Que é, qual o nome do lugar? Cúpula Proto? Acho que é isso. Cadê? É ali embaixo. Aí, acidentalmente, a Marley apertou um botão específico. A desgraça de um botão painel gigantesco que ele filmou o fim do mundo e mostra pra eles que há 200 anos atrás, aproximadamente, 100 anos atrás, não sei, apareceu essa parada aí e saiu destruindo tudo. E decidimos lutar contra isso. Esse é o momento específico que a galera fala. Esse é o nosso objetivo como os heróis do tempo. E aí, como todo mundo concorda, começa a tocar essa música heroica, a música de protagonista bravo. Que ela se mantém conforme você for batalhando também, então, tipo, meio que é o momento do jogo que dá um pique. Que ela se mantém conforme você for batalhando com a música de herói e agora eu tenho a minha destinação, tenho o meu objetivo principal. Que ela se mantém conforme você for batalhando com a música de herói e agora eu tenho a minha destinação, tenho a minha destinação, tenho a minha destinação, tenho a minha destinação. Ah, merda. Quanto menos batalha eu tiver, melhor a minha vida. Quanto menos batalha eu tiver, melhor a minha vida. Ah, isso aí, agora eu vou mudar a plantinha da galera aqui, porque ela simboliza esperança. E também o velho nos deu a chave da motoca pra gente conseguir atravessar o outro setor. Bem, essa área aqui eu não vou explorar agora, porque no fim das contas tanto faz explorar agora ou depois não vai mudar a minha vida. Porque antes né, pelo menos fazia sentido, porque era uma área do meu nível. Agora, independente se eu fizer ela agora ou no futuro, muito no futuro, eu já vou estar forte. Já vai ser um lugar que vai ser chato, então não preciso fazer agora. E agora eu tenho que topar correr com ele. Ae, ganhei. Prontinho. Então o nosso objetivo inicial, a gente descer aqui pra poder resgatar o Rubble. Ah lá, todo destruído, tadinho. Aí, ligamos o Rubble e ele tá todo bonito aí, vai explicar muitas coisas pra gente. Vai falar que essa porta aí ela consegue ser aberta se a fábrica que tem ali perto jogar energia pra cá. Porque a energia foi bloqueada por algum motivo e uma das pessoas vai ter que ficar por aqui porque vai ter que abrir a porta. Vai ser pouquíssima energia que vai ter. Foi um ótimo pretexto de que arrumaram né. Vai ser Rubble mesmo. Dessa vez eu vou ser escroto com seu nome. Ok, eu botei a Marley pra ficar. E aí que tipo, não foi nem escolha né. Eu só fui passando rápido e o nome da Marley tava primeiro. Então eu falei, tá bom. Vida que segue. Ah tá, eu tenho que ativar isso aqui primeiro. O robô vai fazer um... Tá rezando pra poder abrir a bagaça. Tá aberto porém... Vou ter que batalhar contra esse bicho. É, ele destruiu. Opa, megavolt, anel de fogo. Ele deu um esgoto legal. É, eu acabei de lembrar também que eu preciso equipar. O nosso queridíssimo aqui. Ahn... Você tá com pouca velocidade né. Não que eu fosse usar muito ele. Enfim, eu poderia ir naquele lado direito pra conseguir a senha e fazer o caramba quatro. Mas eu já tenho a senha de cabeça então... É... Eu não preciso de... Me lembrar disso. Agora é só lutar com essa galera aqui, ativar o monitor, descer a escadinha. Que assim que eu posso descer essa escada, eu vou ali embaixo e desativar os lasers. É, que é isso. Assim que você fala aqui... O... 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 O Robo vai fazer a sua Tarlanzice. Vai desativar os lasers. Agora eu posso passar em vários lugares aqui. Só que vai ter tudo isso de bicho pra eu matar. Não, subi não. Eu fui burro. Era pra descer. Desce. O... 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 Aí aqui, eu vou lá e digito Shabi. Se não me engano, é... Tá, digitei errado. Errei de novo. Acho que agora eu lembrei. Não, eu sei que é. Eu sei que é a chave, que é X, A, B, Y. Tá. Só que como essas funções estão nas setinhas do meu teclado, meio que eu não lembro de cabeça a ordem. Principalmente o X, né? Porque o X em cada console é num lugar diferente. Aí me dá uma... Doideira na cabeça. Ah lá. Emergência aqui. E eu vou ter que... Descobrir o que tá acontecendo. Oh, meu Deus. Ele ficou preso. E ele saiu girando. Agora eu vou seguindo pra... É um caminho que dá pra seguir, né? Que aqui eu vou encontrar com os irmãos do... Do Rollo. Que são os que consideram ele defeituoso. Porque ele tem sentimentos. Aí depois de um bom tempo de linchamento. A gente tem a chance de exterminar todos esses robôs otários. Ah, então só de usar um Luminero aqui e já resolve tudo. Eu acho, né? Então, tipo, provavelmente deve matar. Mas a não ser que eles tenham resistência a danos de luz. Que eu não faço ideia se eles tem ou não. Mas provavelmente não tem. Eles são meio que bem fraquinhos também. É, não tem não. E é isso. Mais um grupo de boys derrotados. E lá vamos nós resgatar o Robo e consertar ele de novo. Ah lá. Bom dia. E ele tá restaurado. Muito bonito. A porta está aberta. Então poderemos seguir. E aqui tem um momento que... Eles mandaram muito bem na questão de... É... Consertar a parada de roteiro. Por causa da... Métrica do jogo. Que aqui explica que... Aliás, um tempo ela tá a ser feita em 3 pessoas. Então... A qualquer momento que tem 4... Eles são mandados pelo... Ponto de... Gravidade nulo. Do sei lá o que. Que é aqui. O fim dos tempos. E é isso. Finalmente cheguei. Onde eu tenho que zerar novamente. Ele vai dizer... Ele vai explicar tudo que eu acabei de explicar. Vai falar que tem um carinha ali que... Eu tenho que visitar. Tal. Eu vou deixar o Robo mesmo. Porque elas tem magia. E eu vou enfrentar o cara ali que tem magia. E agora ele vai falar pra eu abrir a porta atrás de mim. Opa! Olha quem eu enfrento. Você parece forte. Como eu pareço... Depende de quão forte você é. Se você é forte eu pareço forte. Se você é fraco eu pareço fraco. Antes eu achava que isso aqui era uma doideira. Que era em relação a... É... Sei lá. O ego dele. Algo assim do tipo. Mas não. Até porque... Realmente... Ele agora parece forte. Então... Ele é forte. E eu sou forte. Eu acho que eu fui na direção oposta, né? É... A direção certa é por aqui. Ae! Muito bem! Agora... A gente pode usar magia. Yeee! Que legal! É... Eu acho que eu não deixei nenhum item que impede a Luca de ficar alucinando. Mais um... Descansão! Dê uma ribeira! Quem que tá mais na merda? Quem que tá mais na merda... É... É o Krono. Vamos usar uma turazinha no Krono só para Gala e Tigre não vai morrer. E é muito estranho porque tipo, pô, a Luca que é a mais velha de cima, eu gosto muito da Luca e da Marginela, mas o Crono tá dando a mesma coisa de dano que ela, porque eu entupio o Crono com, é, forma da parada, Magic Tag. Tá, eu vou botar o C pra acelerar o Crono, pra ver se ele fica usando mais volta mais rápido. Na real, tô sendo burro, né, cara, e elas podem usar o Antipode, o Antipode é incrível. E, pô, te falaram, essa armadura da Luca, pô, tá deixando ela assim, absurdamente roubada contra ele. Que, né, ele só usa golpe mágico, pô, até agora tirou 90, 96 do HP dela. Ah, derrotamos. Aí vai dar a pílula de magia, velocidade e força pra gente. Ok, aí, agora, eles vão falar aqui pra eu poder voltar. É, pra eu voltar pra minha área, eu vou ter que fazer alguma parada. É, mas antes disso, antes de finalizar o vídeo, na real, eu vou botar a pílula da velocidade na Luca. E uma pílula da magia no Crono. Achei que eu teria mais coisa pra colocar, na real. Eu vou salvar, e é isso aí, no próximo vídeo eu vou estar fazendo mais um final. É, eu vou usar esse trio aqui mesmo. Então, até o próximo vídeo, é nóis!